Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 29 de fevereiro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Justiça determina fechamento de boate no centro de Três Lagoas. MS 320 registra aumento de veículos, mas trecho com terra ainda gera transtornos. A Justiça determina que empresas sejam ressarcidas pelo pagamento do ICMS antecipada em Mato Grosso do Sul. Escultura em homenagem a Olarias já está pronta. Três Lagoas lideram o ranking de cidades mais quentes do país. Por falta d'água, a Agência da Caixa Econômica Federal suspende atendimento. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando o RCN Notícias. Hoje eu trago uma reportagem sobre as sequelas neurológicas que podem ser causadas pela infecção por dengue. Já já você acompanha a reportagem completa sobre este assunto. Vamos agora com o destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Vamos falar sobre envelhecer, manter o corpo ativo e competição exclusivo para o 60+. Ficou curiosa? Daqui a pouco, todos os detalhes. Está certo, Isael. Já teremos também o Alfredo Neto com os destaques do setor policial, bastante movimentado de ontem para hoje. 6h33 agora, 6h33. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira, o clima será quente na costa leste de Mato Grosso do Sul. A previsão aponta céu ensolarado e calor intenso em todas as cidades da região. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 25 graus e a máxima poderá chegar a 38. Em Paranaíba, a mínima é de 23 e a temperatura máxima de 37 graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 24 e a máxima de 36. Inocência tem mínima de 23 e a máxima de 36 graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 24 e a máxima deverá ser de 37 graus. É, gente, a previsão é de calorão para esta quinta-feira em todo Mato Grosso do Sul. Gente, para vocês terem uma ideia, Mato Grosso do Sul voltou a figurar na lista das cidades mais quentes do país pelo terceiro dia consecutivo. O estado foi representado por dois municípios no balanço divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia nesta quarta-feira. A mais quente, gente, foi Três Lagoas, que marcou ontem 38,4 graus às 14 horas. Às 2 horas da tarde, os termômetros estavam registrando ontem aqui em Três Lagoas 38,4 graus. A cidade mais quente do estado e uma das mais quentes do país. Para vocês terem uma ideia, gente, na sequência apareceu Vitória com 38 graus. Três Lagoas foi a cidade mais quente do país ontem. Em segundo lugar foi Vitória com 38 graus. Depois, Porto Alegre com 38, Água Clara com 37,8 graus. E Coronel Pacheco com 37,4 graus. Para hoje, para esta quinta-feira, a previsão do tempo indica sol e variação de nebulosidade. Em grande parte do estado, podem ocorrer também pancadas de chuvas e pontualmente tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, ainda são previstas altas temperaturas, com valores que podem atingir entre 37 e 40 graus, aliado ao calor. Esperam-se ainda baixos valores de umidade relativa do ar, entre 20 e 40%, com destaques das regiões Leste, Bolsão e Central. Em Campo Grande, os termômetros marcam 25 graus inicialmente e atingem os 36 graus. Dourados têm mínima de 23 e máxima semelhante à capital. Já aqui em Paranaíba, na região do Bolsão, a mínima prevista agora pela manhã será de 25 graus e 38 graus à tarde. Em Três Lagoas, na mesma região, a mínima então será de 26 e a máxima de 39 graus. Gente, hoje Três Lagoas pode registrar 39 graus. Fernando Moraes, como que está neste exato momento a temperatura e a umidade relativa do ar? Bom dia pra você. Bom dia, bom dia Ana Cristina, bom dia pra nossa audiência. Realmente o dia já começou, é muito quente. 27 graus nesse momento, 27 graus, 6 e 36 da manhã. A umidade relativa do ar ainda está alta, 78%, ventando bem pouquinho, 5 km por hora. A possibilidade de chuva hoje, Ana, é de 1%. Ah, é 1%, é um pinguim. É um pinguim. É uma gota. Olha gente, 39 graus, já pensou? Já amanheceu quente, né? Imagine ao longo do dia. Se ontem nós tivemos 38 graus e já estava insuportável, imagine hoje, hein gente? Então prepare-se, viu? Porque vai ser uma quinta-feira de muito calor aqui em Três Lagoas. Tomem bastante água, bastante líquido, se hidrate bastante, porque promete o dia. 6 horas e 37 minutos agora, 6 e 37. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia, pra você que está acompanhando pela TVC, canal 13.1, ou pela Rádio Cultura FM 106.5, ou através das nossas redes sociais, Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Muito obrigada pela audiência. Fique à vontade pra participar com a gente. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto? O Alfredo chega trazendo as primeiras notícias do setor policial. A gente já começa falando a respeito de um trabalho da SIG, gente. O SIG prendeu ontem autores de execução de um casal aqui em Três Lagoas. O Alfredo Neto tem mais detalhes pra gente a respeito desta operação. Alfredo, bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos acompanham. Ontem, o SIG, setor de investigações gerais da Polícia Civil aqui de Três Lagoas, junto com o Núcleo Regional de Investigação e Policiais Civis do Estado de São Paulo, conseguiram prender duas pessoas suspeitas de serem responsáveis pela morte do casal que foram encontrados mortos e com corpo carbonizado no ano passado aqui em Três Lagoas, Ana. A morte de Dênis e Jasmin chamou a atenção do Estado e também do Brasil por conta da crueldade quando o corpo de ambos foram encontrados em locais distintos, mortos e carbonizados. Jasmin foi a primeira a ser localizada lá próximo ao Chácara Imperial, com o corpo ainda em chamas e logo depois o corpo de Dênis foi localizado próximo ao Montanini. A Polícia Civil, desde então, passou a investigar o caso e conseguiu levantar que a morte teria sido passional. Dênis, que teria sido jurado de morte e estava fugido ali da cidade natal, onde ele teria nascido, que era Santos, a cidade paulista, litorânea, ele teria fugido daquele local após ter sido ameaçado de morte por conta de um caso passional que ele teve e estava jurado de morte. Foi para o Paraguai, aonde ficou um tempo, acabou conhecendo Lady Jasmin na fronteira. Veio com ela para Três Lagoas após seis meses de namoro, aonde eles estariam aproximadamente 20 dias em Três Lagoas, esperando a barra ficar limpa lá no interior paulista para que eles fossem para lá. Mas, infelizmente, ambos foram localizados por criminosos que vieram até Três Lagoas e aqui mesmo deram fim na vida de Dênis, aonde ele acabou sendo morto e, posteriormente, teve o corpo incendiado por esses criminosos e Lady Jasmin, como era uma peça ali que poderia ajudar a polícia a elucidar o caso, foi morta por queima de arquivo por estar com Dênis. O caso, desde então, foi levantado e investigado pelo SIG, Setor de Investigações Gerais, e na data de ontem, a Polícia Civil de Bauru, prestando apoio para o SIG, prenderam dois homens, um de 34 e o outro de 37 anos, que seriam os autores das execuções. Agora, a gente não sabe se são os mandantes ou se são somente aí os contratados. É isso que a gente vai saber assim que eles chegarem em Três Lagoas e prestar esclarecimentos para o delegado doutor Ricardo Cavanha, que já está aguardando o transbordo desses criminosos que estão presos lá no interior paulista e irão passar pela audiência de custódia antes de serem transferidos para Três Lagoas. Durante a prisão dessa dupla, Ana, um dos homens estava com uma certa quantidade de drogas, foi flagrado por policiais civis e, além do crime de duplo homicídio, quatriplamente qualificado, ainda vai responder também pelo crime de tráfico de drogas. Ana? Pois é, Alfredo. Então, mais um homicídio esclarecido, elucidado aqui em Três Lagoas. Nós falamos no início da semana a respeito dos homicídios registrados aqui na cidade. Dos 17 homicídios registrados em todo o ano passado, seis estavam sem autoria. Agora a polícia conseguiu esclarecer mais um. Ontem restam, então, ainda cinco homicídios para serem esclarecidos aqui em Três Lagoas. E, claro, que a gente segue cobrando a resposta das nossas autoridades, principalmente da Polícia Civil, para a conclusão dessas investigações. Alfredo, a gente fala agora de uma perseguição de um carro furtado. A Polícia Militar conseguiu recuperar um carro após uma perseguição no bairro Vila Alegre, aqui em Três Lagoas? Isso mesmo, Ana. Ontem, a Polícia Militar, por meio da Força Tática, fazia rondas ali no bairro Vila Alegre, quando, na Rua Alba Cândida, os policiais militares da Força Tática avistaram um veículo único com as características de um carro que estava com queixe de roubo na cidade de Andradina. Os mesmos checaram a placa, constataram que o veículo seria produto de furto e, ao fazer o contorno da rua para poder voltar e abordar o veículo, o motorista que estava dirigindo esse carro percebeu essa movimentação dos militares e acabou acelerando o veículo. Foi percebido pelos policiais a tentativa de fuga do homem, aonde foi feito um acompanhamento tático por ruas ali do bairro Vila Alegre e também Vila Piloto, aonde o mesmo teria acessado a Rua 38 e parado novamente na Rua Alba Cândida, faltando 100 metros para chegar ali no bairro Vila Piloto, aonde o carro foi abandonado após furar o pneu em um prego. O mesmo homem que dirigia saiu pulando muros de residências. A polícia fez buscas na tentativa de fazer a prisão desse suspeito, mas o mesmo conseguiu fugir após pular alguns muros de residências. A polícia militar trabalha agora com a tentativa de identificar esse suspeito com imagens de circuito interno de residências ali que possam auxiliar tanto a polícia militar quanto a polícia civil para fazer essa identificação e a prisão desse homem. Para saber se ele foi quem furtou esse carro na cidade de Andradina no final de semana ou simplesmente ele tinha pego e estava aí incorrendo no crime de receptação e andando com esse carro pelas ruas de Três Lagoas acreditando que não daria nada. Pois é, Alfredo, quando a gente pensa que as coisas vão se acalmar em Três Lagoas, eis que os assaltos voltam a acontecer, né? Ontem um assalto a um estabelecimento comercial, uma conveniência em Três Lagoas quase terminou com a morte do proprietário, Alfredo Neto. É, Ana, ontem por volta de 21 horas e 40 minutos, a polícia militar foi chamada por meio do Getã para comparecer ali na rua Coves Beviláqua, no bairro Jardim das Oliveiras, aonde uma conveniência foi assaltada. Por lá estava o proprietário, a atendente e uma amiga da família, que estava ali conversando enquanto uma pessoa estava sendo atendida no balcão. Durante esse momento entrou dois homens utilizando blusas de frio, um deles armado com um revólver calibre 38, aniquilado, e o outro com uma faca, anunciaram o assalto, enquanto um pegava a carteira do cliente que estava sendo atendido, o outro foi até o caixa para pegar o dinheiro da venda do dia. O proprietário acabou ali tentando impedir o crime de assalto, um dos ladrões para intimidar a vítima fez um disparo de arma de fogo, disparo disse que passou por poucos, por pouco ali, de acertar a cabeça da vítima, acertando um freezer de bebidas, onde esse freezer acabou ficando danificado e o projétil acabou sendo mostrado nas imagens aí no chão. Os suspeitos conseguiram fugir, Ana, levando aproximadamente R$ 50 do caixa, a carteira do cliente que estava sendo atendido e também ali duas garrafas de uísque. A polícia militar foi chamada, fez rondas na tentativa de localizar os suspeitos, mas não foi possível fazer a identificação e a localização desses suspeitos. Agora, o caso segue investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil e também pelo SIG, Ana. Olha que absurdo, hein, Alfredo Neto? Olha, gente, a violência, né? Por causa aí de R$ 50 que estava ali no caixa, enfim, levou a carteira do cliente, quase que o proprietário morre. A gente sempre fala e orienta para que as pessoas não reajam, né, a assalto, porque esses bandidos não têm nada a perder, eles não têm nada a perder mesmo. Olha aí, nesse caso, foi Deus, sorte que esse proprietário não morreu, Alfredo Neto. A gente sempre fala, é claro que o proprietário fica nervoso ali no momento, fica com raiva, alguns tentam reagir, mas não é o correto, né, Alfredo? Não é o correto, infelizmente, para esse proprietário, para esse comerciante, Ana. É um prejuízo dobrado, porque falamos aqui desse local que foi assaltado há duas semanas atrás. Há duas semanas atrás, uma outra pessoa chegou ali, simulando estar armado, rendeu a recepcionista ali, a atendente, acompanhou até o caixa e levou algum dinheiro ali que estava no ambiente. Na época não foi divulgado o valor que foi subtraído, mas em menos de 30 dias é a segunda vez que esse local é assaltado e tudo indica que seja alguém próximo, alguém que conheça a movimentação, alguém que está passando frequentemente, sabe qual é a rotina e, é claro, sabe ali a movimentação e vê como aquele ambiente, a forma mais fácil e rápida de adquirir o dinheiro para comprar entorpecente, Ana. Tá certo, Alfredo. Obrigada, viu, pela tua participação. Olha aí, né, gente, mais um assalto registrado em Três Lagoas, hein? Que violência, quanta violência aqui na nossa cidade. 6 horas e 47 minutos, 6 e 47, mas a gente fala agora do fechamento de uma boate, alvo de inúmeras reclamações por perturbação de sossego, entre outros transtornos, gente. A boate de Ubox, localizada no cruzamento das ruas Bruno Garcia e Duque de Caxias, no Jardim Primaveri, o área central da cidade, ela foi fechada por determinação da Justiça. Sentença da juíza Aline Beatriz de Oliveira Lacerda, da Vara de Fazenda e Registros Públicos, interdita a Casa de Eventos, inclusive o alvará de funcionamento do estabelecimento. A decisão da juíza acata uma ação do Ministério Público Estadual, motivada pelas constantes reclamações de moradores próximos a boate e boletins de ocorrências por perturbação de sossego registrados pela Polícia Militar, que constantemente, em dias de funcionamento, era acionada para comparecer ao local. Outro ponto de reclamação era a sujeira deixada no espaço, como copos, descartáveis, garrafas de vidro e latinhas de bebida. O promotor de justiça responsável pela ação, Antônio Carlos Garcia de Oliveira, falou da decisão. Nós atendemos as reclamações dos moradores do local e essas reclamações estavam corretas, havia realmente uma perturbação por parte dessa boate. Nós solicitamos da Prefeitura a documentação, a princípio a documentação da boate estava irregular também. E depois a gente foi observar que os vizinhos estavam em processo, inclusive, de doença, em razão da perturbação praticamente semanal que causava essa boate. De acordo com a decisão, fica o estabelecimento impossibilitado de prestar os serviços de festas e eventos no local até a regularização da estrutura, principalmente quanto ao isolamento acústico. Pela decisão está interditada a boate e caçado todos os documentos expedidos pela Prefeitura Municipal, Três Lagoas, relativamente à autorização para a perturbação em um espaço residencial, um local onde existem residências de muito tempo, são residências antigas, moradores antigos, e um local altamente negativo para efeito de instalação de uma boate. Então, a gente quer solicitar dos órgãos ambientais locais, Secretaria de Meio Ambiente e outros, que impeçam esse tipo de empreendimento em locais onde vai criar situação de dificuldade para quem mora. Então, a gente faz essa imputação aos órgãos ambientais também, para que a gente atenda a população, o mínimo da população, que é o sossego que a população tem que ter no período noturno. Perturbação de sossego é crime e o promotor do meio ambiente ressalta a importância desses estabelecimentos cumprirem o que está previsto em legislação. Na medida que a gente faz barulho e que a gente perturba com o próprio trabalho, às vezes, seus vizinhos, quem trabalha, por exemplo, com oficinas mecânicas, com marcenarias, então a gente sabe disso, que a gente tem problemas de ordem ambiental. Você está, infelizmente, com o seu trabalho, às vezes, até perturbando as pessoas. Então, tem os horários que a gente pode trabalhar, tem os volumes e decibéis que a gente pode provocar. E isso acaba gerando essa insatisfação na população, que vem reclamar aqui no Ministério Público e nós estamos à disposição de todos para tentar minimizar essa situação. É, tá aí então, né, gente, decisão da Justiça, determino o fechamento desta boate na área central da cidade, cabe recurso, nós não conseguimos entrar em contato com o proprietário do estabelecimento para saber se ele pretende recorrer dessa decisão e reabrir novamente a boate. Mas fico alerta aí, né, conforme o promotor do meio ambiente disse, gente, perturbação de sossego é crime, gente, as pessoas precisam respeitar o direito do outro, as pessoas chegam em casa cansada, enfim, aí tem que conviver com o barulho, não só de boate não, mas vários outros barulhos em residência, as pessoas têm que saber respeitar o direito do outro. 6h52 agora, 6h52 minutos e olha só, gente, ontem nós falamos tanto, anteontem, né, a respeito da falta de água aqui em Três Lagoas, moradores de diversos bairros reclamaram sobre a falta de água e ontem, gente, a Agência da Caixa Econômica Federal foi afetada, viu? Ontem a Agência da Caixa Econômica Federal ficou sem água, teve que suspender o atendimento, o desabastecimento de água em vários pontos de Três Lagoas, levou ao fechamento da Agência Bancara da Caixa Econômica Federal, que fica na Avenida Antônio Trajano, no centro da cidade. O atendimento ao público foi suspenso logo no início da manhã de ontem e seguiu até o período da tarde. A assessoria de imprensa da Caixa informou que a falta de água foi registrada pela manhã e uma equipe técnica já estava no local para fazer a verificação. Ainda segundo a assessoria, os funcionários ficaram na unidade até as 14 horas para ações internas e orientação aos clientes. O terminal de autoatendimento já estava funcionando normalmente. A previsão é de que o atendimento ao público seja retomado nesta quinta-feira. A equipe de reportagem entrou em contato com a empresa de saneamento básico de Mato Grosso do Sul, a Sanissu, que informou estar checando o problema. A falta de abastecimento de água foi registrada na segunda e também na terça-feira em mais dez bairros aqui de Três Lagoas. Na ocasião, a Sanissu apontou que a situação foi em decorrência de problemas técnicos. Olha aí, né? A falta de água afetando agora a Caixa Econômica Federal, o atendimento na Caixa Econômica Federal, que ontem precisou ser suspenso por falta de água. Escolas aqui em Três Lagoas, gente, também tiveram as aulas suspensas, os alunos foram dispensados justamente por conta disso também, devido à falta de água, um problema recorrente aqui em Três Lagoas. A gente tem falado muito sobre esse assunto, a Sanissu tem emitido uns comunicados com antecedência. O problema é que às vezes passa do horário previsto para retornar à água e os moradores ficam aí enfrentando dificuldades por falta de água, principalmente nesse calorão que tem feito aqui em Três Lagoas. Seis horas e cinquenta e quatro minutos agora, seis e cinquenta e quatro. E amanhã, gente, já é dia primeiro de março, hein? O mês da mulher, é? Hoje é o último dia de fevereiro. Amanhã, dia primeiro de março, nós damos início ao mês da mulher. Em Três Lagoas já estão programadas diversas atividades que têm como objetivo celebrar o espaço, a luta e memórias das mulheres três-lagoenses. O repórter Emerson Willian tem mais informações para a gente a respeito dessas atividades que vão acontecer aqui em Três Lagoas. É, Emerson? O mês de março é marcado pelo mês de celebração à mulher. E neste dia oito é comemorado o Dia Internacional da Mulher em todo o mundo. E aqui em Três Lagoas, a Secretaria Municipal de Assistência Social estará promovendo uma série de atividades a serem realizadas já neste próximo mês. Sobre este assunto, eu vou estar conversando com a Gisele Nascimento, que é coordenadora do Centro de Referência de Atendimento à Mulher, aqui no município. Gisele, conta para a gente, quais são essas atividades que vocês estão preparando para as mulheres aqui de Três Lagoas neste próximo mês? Durante o mês de março, nós preparamos atividades do dia 1º ao dia 26. Serão trabalhadas já no dia 1º as entrevistas nos canais de comunicação. Do dia 1º ao dia 8, nós iremos ministrar palestras para todos os CRAs da região a fim de apresentar o nosso serviço e apresentar a campanha. No dia 6, quarta-feira, no Ginásio Poliesportivo, às 17h30, nós iremos ministrar junto com a Sejuvel um aulão de hitbox, em referência à campanha de março. No dia 7 do 3, nós iremos fazer uma palestra junto com a doutora Sabrina, dermatologista na AEMES, para os estudantes do curso de Direito, o curso de Enfermagem, Odontologia e Estética, a fim de apresentar a campanha de 8 de março. No dia 8 de março, em parceria com o SESC Senache, nós iremos ter um estande de orientação e sobre os serviços do CRAM, do Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Já no dia 22, nós iremos ministrar uma palestra para a empresa Kids, aqui do município, a fim de apresentar os nossos serviços. No dia 26, nós iremos finalizar com o CRAs Rural, que se encontra no Distrito de Arapuá. Acho muito importante essa série de atividades que vocês estarão realizando, porque isso aborda vários aspectos, na verdade, da vida da mulher aqui em Três Lagoas, seja no mercado de trabalho, seja da violência doméstica também, seja da inserção dessa mulher no campo social. Eu acho isso super importante, colocar todas essas atividades em pauta, porque o mês da mulher é mais do que homenagear, e sim de tratar sobre as vivências dela. Sim, durante o mês de março, a gente faz questão de enfatizar essa questão das lutas, das conquistas, mas a gente ainda tem um longo caminho a trilhar diante da violência doméstica, diante dos números ainda. Então, quando você fala sobre o mercado de trabalho, essa inserção, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, ele tem esse olhar, que é nesse olhar que a mulher chega ali na situação de risco, mas a gente tem um olhar também para as outras demandas que essa mulher traz, demanda de filho, inserção no mercado de trabalho, porque a gente trabalha para que a gente resgate a autonomia dessa mulher, a autodeterminação, a autoestima, então é um conjunto que tem que ser trabalhado. É importante debater, porque é importante a mulher estar ciente do seu espaço, hoje a mulher ainda ocupa poucos espaços de poder, hoje ainda sofre muita violência, nós temos altos índices de feminicídio em Três Lagoas, no Brasil, nós ainda temos muitos casos, muitos casos pertinentes, muitas conquistas ainda a serem avançadas pelas mulheres aqui em Três Lagoas e no Brasil inteiro. Sim, e o nosso Centro de Referência, ele vem para isso, ele vem para alertar essa mulher sobre as violências, quais são as violências, o ciclo da violência, as pessoas que estão envolvidas, então os nossos atendimentos, eles são destinados para isso, para que essa mulher, ela possa conhecer sobre a violência e ela possa dar prosseguimento num acompanhamento, sair desse ciclo da violência. Certo, Gisele, muito obrigado pelas informações, então todos os detalhes sobre essa série de eventos que a Secretaria Municipal de Assistência Social estará realizando neste mês a mulher, você também encontra no nosso site, rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigada, Emerson, é isso aí, né, gente? A partir de amanhã vocês vão ouvir falar muito em mulheres, gostem ou não, tá? É o Dia Internacional da Mulher, né, gente? É o mês todo voltado aí para várias ações, para conscientização, inclusive, gente, é o mês que nós vamos ter palestras aí, um evento com mulheres falando sobre as suas histórias de sucesso, não é mesmo, Fernando Moraes? Inclusive, é o Café com Negócios, que vai ter duas mulheres como palestrantes. Aliás, Ana Cristina, quero saber se você gosta de café. Ah, olha aqui, ó. Você gosta? Quem não gosta, Fernando Moraes? Tá no jeito aí, né? Não tem jeito, Fernandes. Esse eu não consigo deixar de tomar o pretinho logo cedo, viu? É, então você, meu amigo, minha amiga, é nosso convidado para dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, nós vamos ouvir duas mulheres que são referência aqui para a gente em Três Lagoas. Nós vamos entrevistar, conversar a pecuarista Aleda Garcia e também a nossa querida Érica Soler. Isso tudo vai acontecer no Papilão Eventos. Então, você é nosso convidado, nossa convidada e nós aqui do RCN Notícias, nós separamos para a nossa audiência, para hoje, para sortear hoje ainda, no final do programa, Ana, cinco ingressos. Aí você fala, mas por que cinco ingressos? Essa é para você, empresário, você que tem uma pequena empresa, você que, de repente, quer ir nesse evento, mas, de repente, como é um ingresso, como é um evento com portaria, com bilheteria, então, você não tem ali, de repente, o dinheiro para comprar esse ingresso, não tem problema, não. Nós vamos garantir os cinco ingressos aí da sua pequena empresa, tá bom? Então, você vai, de repente, você vai agradecer as mulheres aí da sua empresa para essa palestra especial, ou, de repente, uma pequena empresa vai conseguir levar aí os três, quatro funcionários da sua empresa para esse dia importante, onde vamos ouvir essas empreendedoras de sucesso. Faz parte do Café com Negócios, que é uma realização do Grupo R.C.L. da Influx, e o Márcio Viegas vai entrevistar, conversar, bater um papo com essas empreendedoras. Além disso, Ana Cristina, o cafezinho está garantido. Olha! Salgadinhos especiais da Budida, olha, maravilhoso, um ambiente incrível. E o mais importante, negócios. Você vai estar lá, ao lado de grandes empresários, grandes empreendedores aqui de Três Lagoas e da nossa região. Pessoas que vão até lá para, sim, ouvir essas duas mulheres de sucesso, mas também para fazer negócios. Então, se você tem a sua pequena empresa, bora entrar no nosso Café com Negócios. Se você, de repente, tem o interesse de patrocinar o Café com Negócios também, e, de repente, está lá como expositor, e, de repente, participando também dessa mídia incrível, que é do Café com Negócios, é só entrar em contato com o nosso departamento comercial, aqui do Grupo RCN, Ana, e o cafezinho, o teu já está garantido lá, tá? É, mas só que o meu está garantido aqui, porque lá não tem como eu ir, Fernandes. Não tem? Não tem, eu estou aqui no RCN e não vai ter como, né? Ah, que pena. Mas você que está na audiência do RCN Notícias, você pode ir. Você é empresário, você que pretende empreender, você que quer conhecer um pouco mais sobre negócios, tem vontade de abrir o seu empreendimento, olha a oportunidade. E, claro, que nós vamos sortear, então, no final do RCN Notícias, quanto? Cinco ingressos, Ana. Cinco ingressos? Porque, assim, um detalhe pequeno, você precisa escrever Café com Negócios. Isso. Você vai mandar uma mensagem para o 3509-7500, só vai escrever lá, Café com Negócios. Escreveu Café com Negócios, pronto, automaticamente, você está concorrendo no finalzinho do programa, o sorteio de cinco ingressos. Enquanto o evento, Ana, já que você não vai, fica tranquila. Você toma um café por mim? As coxinhas, o riso, o negócio. Você come? Eu compro você. Eu compro. Você traz para mim um, tá, Fernando Moraes? Bora participar, então, gente? Manda aí para a gente, Café com Negócios, 3509-7500, automaticamente, você já está concorrendo. No final do RCN Notícias de hoje, a gente vai fazer o sorteio. Muito importante esse evento. Nós vamos no intervalinho, Fernando. Daqui a pouquinho, a gente volta com o Alfredo Neto, com mais informações do setor policial. Daqui a pouquinho, nós vamos falar também, gente, da promoção A Casa é Sua, porque tem evento já neste sábado. Você que pretende concorrer a uma casa novinha, a Casa dos Sonhos, né? A Casa dos Sonhos, já, já. Então, a gente vai trazer mais detalhes de mais essa promoção do Grupo RCN de Comunicação. Vamos trazer muitas outras notícias aqui no RCN Notícias, que só está começando. 7h4 agora. RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Formline. Móveis planejados sob medida para você. Da terra. Sua imobiliária em Três Lagoas. Estoque materiais de construção. Capitão Olímpico Mancini, 3.565. RCN Notícias. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. São mais de 30 anos fabricando móveis e o que há de mais belo e atual no mercado de planejados. A Formline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado que resultam em ambientes fascinantes. Formline Móveis Planejados, sob medida, especialmente para você. Agora em novo endereço, Rua Maria Guilhermina Esteves, 1337. Conheça o loteamento Jardim dos IP5. O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED. Parcelas a partir de R$ 540 e lotes a partir de 360 metros quadrados. Com acesso ao futuro contorno rodoviário. Realização da terra e móveis. Quer saber mais? Ligue para 67998740029. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Agora são 7 horas e 6 minutos, 7 e 6. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia. Fique à vontade para interagir com a gente. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Pode comentar os assuntos que estamos abordando. Pode falar como está seu bairro, sugerir pautas. Nós estamos aqui para te ouvir. E eu quero agradecer a audiência do Ricardo Luiz, lá do bairro Quinta da Lagoa. Ele diz bom dia, Ana. Bom dia, os ouvintes. Parabéns a toda a equipe da Cultura pela seriedade da reportagem referente à falta de água e falta de prevenção da população e do poder público referente à dengue. Precisamos ter um olhar crítico nas cláusulas de contrato da Sanessu. E ele também já está concorrendo aos sorteios para o Café com Negócios. Já mandou a palavra. Café com Negócios já está participando. Viu, Ricardo? Obrigada, viu, meu querido, pela tua participação, pela tua audiência. A Margarete Lopes também na sintonia. A Margarete também querendo concorrer aos ingressos para o Café com Negócios. O Marcos Ravassi também na audiência. Já mandou a frase para a gente, Café com Negócios. O Rafael Torres também na audiência. Obrigada, viu, Rafael, pela tua participação. O Fernando também. O Fernando Ortiz na audiência. O Alex Tabônia, graças. Enfim, já já a gente continua lendo mais recadinhos aqui através do 3509-7500. Quer concorrer a cinco ingressos, gente. Cinco ingressos para você participar aí do Café com Negócios, tá? Um evento muito bacana. Na palestras com a Leda Garcia, com a Érica Soler, né, Fernando? Vai ser no dia... Dia 8. Dia 8. Dia Internacional da Mulher mesmo, né, Fernando? Dia Internacional da Mulher. Olha que evento muito bacana. Mais um evento aí do Grupo RCN de Comunicação. E no final do RCN Notícias, a gente faz o sorteio, então, de cinco ingressos. É só você mandar para a gente. Café com Negócios para o 3509-7500. E já já a gente faz o sorteio. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. Às sete horas e oito minutos, o Alfredo Neto chega com mais informações para a gente do setor policial. Alfredo Neto, a gente fala agora de tráfico de drogas, porque um casal foi preso por tráfico aqui em Três Lagoas. Olá, Ana. Isso mesmo. Foram presos por tráfico de drogas após investigadores da primeira delegacia de polícia civil que investigava um furto, descobrir que esse casal seria responsável por fornecer entorpecentes para muitos dos usuários que praticavam furto na região norte. Ontem, de manhã, investigadores da primeira delegacia de polícia civil, assim que receberam um boletim de ocorrência de furto praticado em uma espetaria aqui de Três Lagoas, passaram a investigar, descobriram a identidade do suspeito de ter praticado furto, um homem de 19 anos, e conseguiram localizá-lo. O homem ex que confessou o furto disse que teria pego R$ 47,00 do caixa durante a madrugada e ido até uma boca de fumo na rua Baldomero Leituga, no bairro Jardim das Paineiras, aonde acabou comprando aí duas paradinhas, como eles falam, de crack. Os policiais foram até o local para poder fazer contato com um homem de 43 anos, que seria denunciado aí por esse usuário como dono da boca de fumo e responsável por vender entorpecentes para os mesmos. Chegando ao local, os policiais fizeram contato com a esposa dele, uma mulher de 39 anos, que negou que o local servisse como boca de fumo e que a família não mexia com droga e que o usuário teria ido lá mesmo, mas não teria comprado entorpecentes, que aquilo era só uma conversa fiada e que o mesmo teria ido e saído de lá com o dinheiro em mãos. Os policiais então conversaram com essa mulher e durante essa conversa perceberam que no interior da residência havia uma mulher já velha conhecida da polícia por se tratar de uma usuária de entorpecentes e autora de vários furtos. Os policiais então indagaram o que estaria acontecendo dentro da casa, receberam autorização da mulher para fazer uma busca, para comprovar que não teria nada de ilícito e encontraram nessa mulher de 49 anos, depois de uma revista, algumas porções de crack no bolso dela, mulher essa que confessou que seria viciada em drogas, teria comprado entorpecente com a dona da casa, mulher de 39 anos e que a mesma seria traficante junto com o marido. Essa mulher de 39 anos junto com o marido que também estava dentro da casa receberam voz de prisão. A mulher de 49 anos também foi algemada e durante a procura da polícia ali para encontrar mais entorpecentes, acabou chegando um outro homem, dessa vez um homem de 46 anos, à procura do casal para comprar entorpecente, caracterizando aí uma grande movimentação da mercatância da droga. Não foi encontrado mais entorpecentes dentro da casa, mas o casal foi levado para a DEPAC e autuado em flagrante por tráfico de drogas. As pessoas que foram localizadas ali, os dois usuários mais o primeiro de 19 anos que teria furtado uma espetaria e depois confessado que teria comprado entorpecentes com aquele casal, foram também para a delegacia prestar esclarecimentos, servirão como testemunha de acusação desse casal por conta do relato deles de terem ido até o local comprar entorpecente e ainda o rapaz de 19 anos vai ficar preso em flagrante pelo crime de furto qualificador. Alfredo, mas a gente fala agora de acidente, porque uma carreta tombou na BR-262, uma carreta que transportava eucalipto de água clara para lençóis paulistas tombou na BR-262 entre água clara e aqui Três Lagoas? Meus, Mona, ontem de manhã, um Três Lagoas que trabalhava nessa carreta e seguia de água clara para lençóis paulistas, acabou tendo ferimentos leves após perder o controle desse veículo e tombar na lateral da BR-262. O caminhão seguia no sentido Três Lagoas quando próximo ao limite entre água clara e Três Lagoas acabou aí tendo esse susto com o veículo. As causas do acidente não foram divulgadas, mas a PRF esteve no local, como não houve ferido ali, o trânsito foi liberado até que a empresa conseguisse contratar ali os veículos necessários para fazer a remoção da carga e o destombamento desse veículo para que o mesmo fosse revocado para uma oficina para fazer o reparo. A BR-262, como todos sabem, é uma rodovia que tem trechos a que ainda não receberam acostamento e tem um degrau um tanto elevado, o que numa situação de emergência onde a terceira carreta acaba saindo facilmente da pista, acaba arrastando as demais, a segunda, a primeira e o cavalo mecânico levando esses veículos a tombarem facilmente numa rodovia como a BR-262, aonde não tem esse acostamento ou não tem ali uma área de escape de pelo menos um metro, a qual a última carreta dessas tri-trem podem ser ali facilmente amparadas caso uma delas acabe deixando ali a roda direita para fora do leito carroçável da rodovia. Nossa, Alfredo, quantos acidentes nessa rodovia, né? E a gente vê tantos motoristas que trabalham transportando madeira e eucalipto se envolvendo em acidentes, quando não colisão, acabam se envolvendo em capotamento, né? Acaba perdendo o controle, enfim, é preciso ter cuidado também esses motoristas para evitar mais acidentes de trânsito na BR-262. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. 7h14, falando em rodovia, gente, a gente fala agora sobre a MS-320, porque produtores rurais e pais de alunos que moram na zona rural reclamam da situação de trecho da MS-320, essa rodovia que liga Três Lagoas à MS-377, que dá acesso para outras cidades da região da Costa Leste. Acompanhe a reportagem. A MS-320 é uma rodovia importante na região, pois liga Três Lagoas à MS-377 e é utilizada como rota de conexão entre várias cidades, como Três Lagoas, Água Clara, Inocência, Paraíso das Águas e Chapadão do Sul. Além disso, a estrada tem um elevado movimento de veículos pesados devido ao escoamento da produção de eucalipto, matéria-prima da celulose. Nos últimos anos, a rodovia recebeu asfalto em alguns trechos. O último trecho, pavimentado, foi inaugurado no final do ano passado. No entanto, o trecho, que ainda não foi asfaltado, tem causado transtornos, veículos atolando no local, o que tem dificultado para quem transita pela rodovia. Após a instalação do pedágio na MS-112, houve um aumento no número de veículos transitando aqui pela MS-320, inclusive carretas carregadas com eucalipto. Por esse motivo, a AGESU vai se reunir nesta quinta-feira com representantes da Eldorado, Brasil e da Suzano para solicitar uma contrapartida dessas empresas de celulose para a manutenção da MS-320. A pecuarista Mara Belchior falou sobre a situação desse trecho da rodovia. A situação da MS-320 está complicada, pois devido à construção do pedágio na MS-112 entre três lagoas e a inocência, as carretas, quando vazias, elas estão preferindo passar pela MS-320, mesmo ainda tendo 64 km de terra. E aí, está acontecendo atoleiros nesse trecho de terra. E a AGESU foi lá, prontamente, arrumou, mas o fluxo é muito grande. Ela arruma uma semana, na outra semana continua do mesmo jeito. Então, agora, é tentar fazer um cascalhamento, né? Acho que vai ter que fazer esses três pontos, vão ter que cascalhar, para ajudar no fluxo, que atrapalha muito, né? Tanto nós, produtores, como também os ônibus escolares, né? Segundo o engenheiro da AGESU, Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos em Três Lagoas, Mário Março, devido às fábricas de celulose e o plantio de eucaliptos na região, o tráfego de veículos nessa rodovia aumentou consideravelmente. Houve uma mudança no tráfego nosso ali, né? Assim, não é de hoje também isso. A gente já tinha problemas com as empresas de celulose. Tanto plantio, tanto na colheita. Aumentou muito o volume, a carga utilizada por eles é uma carga muito grande. E hoje tem mais um problema, que é o desvio da estrada da MS-112, que está em concessão. Então, hoje se tornou uma rota de fuga ali a 320. Até os próprios moradores já estão cientes disso. O engenheiro explica que a demora para manutenção nas rodovias na região se deve às dificuldades para conseguir o material. A gente tem um grande problema aqui na região, que é de material, a gente chama de material nobre, né? Seria o cascalho, vai. A gente tem dificuldade em encontrar esse material, ou melhor, não tem esse material na região. Então, assim, a gente está em conversa com a Suzana Eldorado, porque, assim, é contrapartida da utilização deles, né? Então, assim, a gente está com um projeto em Ribas do Eupardo, e isso já está acontecendo, na Suzana, no Cerrado. Lá, eles estão fazendo a doação de Brita, e a gente está fazendo o serviço. Então, é um material nobre que a gente está jogando na rodovia, nas nossas estradas, melhor. E tem dado um efeito bem melhor, bem positivo isso aí. Então, eu estou em conversa com o pessoal que dá Suzano, Três Lagoas, e Eldorado também, para ver se a gente faz esse mesmo projeto. E eu acho que é uma necessidade até para eles. Em dezembro do ano passado, o governo do estado inaugurou mais um trecho de pavimentação da MS-320. E para este ano, o governador já anunciou que vai pavimentar mais um trecho da rodovia. Luana, foram divididos em três lotes. Um lote está, digamos assim, 99% concluído. A parte de pavimentação está totalmente concluída. está fazendo alguns detalhes, plantio de grama, alguma manutenção de erosão, porque teve uma mudança muito grande. E está faltando dois lotes ainda. Aproximadamente são 65 quilômetros que faltam para terminar essa pavimentação. É, está aí, né, gente? Esse trecho da MS-320 é ainda crítico. A GESU tem feito a manutenção, mas conforme o engenheiro disse, devido à dificuldade para conseguir os materiais necessários aqui para a região, acaba demorando um pouco para fazer o cascalhamento. Falta pouco para que a MS-320 seja totalmente pavimentada. O governo do estado, né, o governador Eduardo Rídeo, já anunciou, inclusive, no início do mês, que vai autorizar a ordem de serviço para a conclusão, para pavimentar mais um trecho desta rodovia. Provavelmente, agora em março, o governador deve autorizar a abertura de licitação para a execução desta obra, né, para pavimentar esse trecho aí da MS-320. E por conta disso, gente, devido a essa situação que a gente mostrou aí na reportagem, nesse trecho que não tem asfalto, os alunos estão impossibilitados de vir para a escola. Os alunos que estudam na escola Afonso Pena não estão conseguindo vir para a escola porque o ônibus não consegue chegar até as propriedades, até as fazendas ali, e eles estão tendo aí prejuízos diante desta situação. Agora são 7h21 e por que houve esse aumento também? Por que instalaram pedágios, né, na MS-112, na BR-158, a gente já falou aqui desses pedágios que já estão funcionando aqui na região do Bolsão, na região da Costa Leste, para fugir aí desse pedágio na 112. O que os caminhões estão fazendo? O que os motoristas estão fazendo? Utilizando a MS-320. E aí, por conta disso, aumentou muito o tráfico de veículos nessa rodovia, inclusive de carretas, transportando celulose. Por isso que hoje, quinta-feira, o engenheiro da Gessu vai se reunir com representantes da Eldorado e também da Suzano para solicitar a contrapartida, para que as empresas ajudem na manutenção da rodovia, já que ela está sendo muito utilizada pelos motoristas, por conta aí do eucalipto, né, por conta das fábricas de celulose. E, claro, a gente segue acompanhando a situação desta rodovia. 7h22 agora, 7h22min. A gente fala agora a respeito de mais uma promoção do Grupo RCN de Comunicação, que é a promoção da casa, a promoção do IPTU. Gente, já pensou você ganhar uma casa novinha, Fernando Moraes? O Fernando Moraes, ele sabe tudo dessa casa. Como faz para ganhar, como faz para concorrer. O Fernando Moraes está atento, Fernando Moraes. Explica para quem está acompanhando o RCN Notícias como fazer para ganhar uma casa novinha. Ah, Ana Cristina, já pensou. Você que todos os meses, o que você faz? Recebeu o salário, o seu suado dinheirinho ali. O que você faz? A primeira coisa que você faz é pagar o aluguel. Só que agora, com a promoção Casa dos Sonhos, você pode dizer adeus ao aluguel. Sim, você vai fazer o seguinte, você vai comprar nas empresas parceiras aqui do Grupo RCN de Comunicação e vai concorrer a esta Casa dos Sonhos. O que é muito bacana, Ana, de lembrar para a nossa audiência é o seguinte, de repente você está precisando, está procurando um produto ou um serviço. Esse produto ou esse serviço, ele pode, de repente, estar disponível em uma das empresas parceiras. Por exemplo, você está precisando abastecer o carro. Todo mundo precisa abastecer o carro todos os dias, ou pelo menos todas as semanas. Então, você pode fazer isso. É, você vai fazer o seguinte, você vai comprar nas empresas parceiras e vai concorrer a esses presentes incríveis e maravilhosos da promoção Casa dos Sonhos. A gente deixou uma relação completa com todas as empresas participantes no site rcn67.com.br barra Casa dos Sonhos. rcn67.com.br barra Casa dos Sonhos. Lembrando, Ana Cristina, que não é apenas uma casa própria. é uma casa própria de 200 mil reais, acima de 200 mil reais, mobiliada com internet e, atenção, com energia solar. É isso mesmo. A energia fotovoltaica, energia elétrica, energia limpa, como você quiser chamar, essa energia já está garantida com a Ener3. Então, junto com essas grandes marcas, com esses parceiros aqui do Grupo RCN, a gente vai presentear você com essa Casa dos Sonhos. É muito simples, vá até as empresas parceiras para você concorrer. Vale lembrar mais uma vez que sábado agora nós já teremos a nossa primeira gincana. Durante todas as sextas-feiras, a gente faz sorteios. Você é sorteado, sorteada. Para quê? Para participar desse evento especial, dessa gincana especial, dessa classificatória. A classificatória vai acontecer sábado agora, sábado, a partir das nove da manhã, no ginásio ali da Lagoa. No ginásio da Lagoa, a gente vai estar com a nossa estrutura toda colocada ali. E se você já foi sorteado para participar da classificatória, o que você vai fazer? Chegando lá, vai ser muito bem atendido pela nossa equipe. Pode levar as crianças, a família. Vai ter pipoca, algodão doce para a criançada. E lá, você vai colocar a mão na cumbuca, vai colocar a mão no balaio, e vai pegar uma chave na sua mão. Essa chave pode abrir uma porta e essa porta pode ser a sua porta da esperança. Por quê? Porque você vai direto. Vai direto para a final. Isso. Da classificatória, você já vai para a final, que vai acontecer em outubro. Então, todas as empresas participantes terão ali os seus representantes, que já foram sorteados, que vão tentar abrir essa porta da Casa dos Sonhos. De cada empresa participante, de cada empresa parceira, já vai uma pessoa direto para a final da promoção Casa dos Sonhos. Essa brincadeira se repete todos os meses, até o mês de outubro, onde aí finalmente, quem abrir a porta da Casa dos Sonhos vai faturar um prêmio maravilhoso de mais de 200 mil reais. E realmente, Ana, é um presente para a família, é um presente para a herança, até para os filhos e netos vão desfrutar desse presente maravilhoso. Uma casa com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, energia fotovoltaica mobiliada. É só você entrar na casa, porque o resto vai estar lá, Ana. Que maravilha, gente. E tem outra promoção também, que é a promoção do IPTU, que segue valendo ainda. Quem quiser ter o seu IPTU pago, ainda dá para participar, Fernando. É, dá para participar. Está doendo aí o IPTU. É a promoção IPVI. IPTU. Essa brincadeira do Grupo RCM nesse comecinho de ano, é porque a gente sabe que dói, realmente dói. O ano começa, aí aquelas compras que você pagou lá no mês passado, parcelado em suaves, prestações, no começo do ano não fica tão suaves assim, não. Porque aí junta tudo. Aí é material escolar das crianças, é IPVA, é IPTU. E aí a gente vai tranquilizar você com essa promoção, porque você vai bater uma foto do seu IPTU e vai escrever IPTUI. E vai mandar para a gente no nosso WhatsApp. 35097500, 35097500, é o nosso WhatsApp. Você vai enviar uma foto do seu IPTU e escrever IPTUI. Pronto, você está concorrendo. Agora, agora no mês de março, nós vamos sortear o IPTU. E a gente vai pagar o seu IPTU na íntegra. A gente sabe que IPVA dói, IPTU dói. principalmente pessoas que têm, assim, mais de uma casa, sítios, chacras, fazendas, como a Ana Cristina. É difícil, difícil. É dificílimo, Fernando Moraes. Pena que eu não posso participar, né? Mas você pode participar. Manda para a gente, então, aí através do 35097500. Automaticamente, também, você já está concorrendo. E lembrando que daqui a pouquinho, no final do RCN Notícias, a gente vai fazer o sorteio de cinco convites para o Café com Negócios. Quer participar? Manda a frase Café com Negócios para o 35097500 e automaticamente você está concorrendo. Nós vamos ao intervalinho. Daqui a pouquinho, a gente volta para falar de uma decisão da Justiça a respeito do ICMS. Atenção, você que é empresário, você que é microempreendedor, você que faz o pagamento do Simples. Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre um assunto porque tem decisão da Justiça barrando essa cobrança e o ressarcimento para quem paga o ICMS antecipado. Daqui a pouquinho, eu vou trazer uma reportagem sobre esse assunto. do Simples. E aí Sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Casa dos Sonhos Grupo RCN RCN Notícias Agora são sete horas e trinta e um minutos A gente fala então agora a respeito desta decisão da Justiça em relação ao ICMS Empresas que tiveram o valor do ICMS cobrado antecipadamente ao adquirir uma mercadoria de outros estados Ou por microempresas optantes pelo Simples Nacional podem ser ressarcidas Acompanhe a reportagem A decisão é do Superior Tribunal Federal Que determinou que empresas do setor varejista terão restituição de valores do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS Cobrados antecipadamente em aquisições feitas em outros estados De acordo com Suede Torres, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas E vice-presidente da Fecomércio na Costa Leste A federação logrou o êxito em uma ação coletiva que requereu a devolução desses valores Nós sempre lutamos para não pagarmos esse ICMS antecipado Mesmo porque o próprio nome que diz antecipado Você paga imposto de uma coisa que ainda não vendeu E o ICMS, qualquer imposto que você paga, você só paga depois que o imposto é gerado No caso da mercadoria, por exemplo, se a mercadoria está na vitrine Você comprou de outro estado E você pagar assim que a mercadoria entra na tua empresa, está errado Você tem que pagar o imposto depois que você vende a mercadoria E o que aconteceu? A Federação do Comércio do Mato Grosso do Sul entrou como ação na justiça há alguns anos Pleiteando a devolução, o ressarcimento desse imposto pago indevidamente Para as empresas optantes pelo simples, as microempresas optantes pelo simples Então, ele foi, transitou na vara de Mato Grosso do Sul E foi subindo as instâncias até chegar no Supremo Tribunal Federal No Supremo Tribunal Federal, nós estávamos na expectativa do julgamento Aí foi julgado, ganhamos a causa, nós tivemos sucesso E agora o processo está em trâmite de julgado E nós estamos aguardando esse trâmite para que nós possamos receber esse dinheiro de volta Não sei de que forma será Se será em crédito de ICM, se será uma parte paga em dinheiro, precatório, não sei como que é Mas enfim, foi declarado pelo Supremo Tribunal Federal Que nós tínhamos razão e nós ganhamos a causa E temos o direito do ressarcimento desse imposto pago indevidamente Empresas do setor varejista estão convocadas para participarem do processo De restituição de valores do ICMS cobrados antecipadamente A convocação é feita pela Federação do Comércio Bem em Serviço de Mato Grosso do Sul A FEComércio, que vai se reunir com representantes do comércio Para definir de que maneira será feita essa restituição Segundo o Suede, ainda não tem o número exato de pessoas que serão restituídas Mas adianta que são muitas Muita gente Eu tenho a impressão que Translagos deve ter em torno de 4 a 5 mil empresas pequenas Vamos dizer que uma boa parte delas foi inaugurada, foi constituída antes de 2014 Ou que foi em 2015 também, em 2016 Mas pagou o imposto antecipado Ela vai ter direito a pedir de volta Vai ter que juntar toda a documentação necessária A medida proporciona um alívio fiscal para as microempresas impactadas A decisão do Supremo pode representar um incremento importante para a economia de Mato Grosso do Sul Mas além disso, segundo o vice-presidente da FEComércio na região da Costa Leste Essa decisão faz justiça com os comerciantes Eu acho que sim, porque nós vamos ter, vamos dizer, um dinheiro de volta E se esse dinheiro vier em numerário Ele vai servir como capital de giro para as empresas Ou para as empresas que precisam pagar alguma dívida atrasada Então eu acho que vai ajudar a vida de muitos empresários E o importante é que ela vem trazer justiça, né Ana? Porque afinal de contas, todos nós sabemos que se você pretende comprar um imóvel Se você pretende comprar um imóvel E você não comprou ainda, você não tem que pagar imposto de transmissão Você paga o imposto de transmissão quando você já fez o contrato Você já comprou o imóvel, né? O ICM estava sendo diferente Você adquiriu uma mercadoria no estado de São Paulo, Paraná, onde quer que fosse Quando a mercadoria passava na barreira, já vinha imposto antecipado Você tinha que pagar com a mercadoria na vitrine aquela importância E a partir de 2014, todas as empresas que fizeram esse pagamento Terão direito ao ressarcimento 7h37 agora, olha aí, né? Boa decisão então para os empresários, né? Para os comerciantes que fazem a declaração do Simples Nacional Ontem, inclusive, a Fê Comércio reuniu com representantes dos sindicatos Do comércio varejista do estado Para definir, para discutir essa situação Eles estão ainda verificando de que maneira será esse ressarcimento Se será em valores ou se será em imposto mesmo Se vai abater nos próximos ICMS Enfim, eles estão analisando ainda de que maneira será feito esse ressarcimento O fato é que a justiça determinou e não cabe mais recurso para o governo do estado Já julgado em transitado, não cabe mais recurso E o estado não vai poder mais fazer essa cobrança desse ICMS antecipado E ainda vai ter que ressarcir, vai ter que pagar os comerciantes que fizeram esse pagamento 7h37 agora, 7h37min A gente fala agora da dengue porque, olha só, o PROCON realizou uma pesquisa, gente Com o objetivo de ajudar na prevenção contra o Aedes aegypti Que transmite a dengue, chikungunya e zika vírus O Programa de Defesa do Consumidor de Três Lagos, o PROCON Ele realizou uma pesquisa sobre os preços de 12 tipos de repelente em 18 lojas Incluindo 9 mercados e 9 farmácias Os resultados mostram que o preço do repelente elétrico líquido de 32 ml Varia de R$ 19,99 a R$ 28,99 nos mercados Já o repelente de uso corporal de 200 ml Tem preços que vão de R$ 22,49 a R$ 48,19 nos mesmos estabelecimentos Nas farmácias, o repelente elétrico líquido pode ser encontrado a partir de R$ 18,25 Enquanto o repelente de uso corporal de 200 ml varia entre R$ 19,90 a R$ 31,99 Olha a diferença de preço, hein? Por isso que é importante pesquisar antes de comprar Mesma marca, muitas vezes o mesmo efeito E olha a diferença de valores, hein? R$ 7,39, falando ainda sobre dengue Ontem nós falamos bastante aqui sobre esse assunto A gente tem pedido a conscientização da população Para ajudar no combate à dengue Porque essa é uma obrigação de todos Do poder público, da população Combater esse mosquito que tem feito um estrago na vida de tantas pessoas E você sabia que a dengue pode ser responsável por desencadear doenças neurológicas graves? É isso mesmo, gente E o sorotipo, o mais comum presente em Três Lagos e na região É um dos principais causadores dessas sequelas Não são casos raros e merecem toda a nossa atenção Os sintomas da dengue mais comuns já são bem conhecidos Dores de cabeça e nas articulações Manchas na pele Falta de apetite Cansaço Vômitos Náuseas E febre alta Algumas situações podem evoluir para casos mais graves de dengue Entre quatro a cinco dias após a infecção Quando o sistema imunológico reage de forma expressiva ao vírus A doença, se não tratada, pode levar à morte Mas a dengue também pode deixar sequelas graves Que ainda são pouco conhecidas O neurologista Eduardo Habib explica que o vírus ataca o sistema nervoso E pode, inclusive, chegar ao cérebro Prejudicando diversas funções As principais sequelas neurológicas causadas Podem ser relacionadas à deficiência motora, motricidade Dificuldade de mexer um braço, uma perna ou ambos Cognitivas, intelectuais, dificuldade visual ou em fala Estudos da Universidade Federal do Rio de Janeiro Apontam que entre um a cinco por cento dos casos de infecção por dengue Podem evoluir para sequelas neurológicas Principalmente se for do sorotipo 2 Que é o mais comum presente no estado de Mato Grosso do Sul E o sorotipo 3 O neurologista também explica como este vírus ataca e age no nosso organismo A doença pode ser causada sem Causar uma lesão neurológica Sem invadir o sistema nervoso central Por exemplo, quando a plaqueta cai bastante Aumenta o risco de você ter um AVC hemorrágico Um sangramento na cabeça Então a doença não invadiu o sistema nervoso central Mas causou uma lesão neurológica Ela pode invadir o sistema nervoso central Ultrapassando uma regiãozinha que a gente chama de barreira hematoencefálica O vírus consegue invadir o cérebro e causar uma lesão Ou nas lesões mais tardias São lesões que a gente chama de autoimunes O corpo começa a produzir muito anticorpo contra a dengue E esses anticorpos começam a atacar o nosso próprio sistema nervoso central Causando também lesões mais tardias no caso O vírus é conhecido por ter a capacidade de se infiltrar nas células E se proliferar dentro das partículas Essa habilidade é chamada de tropismo A inflamação dos vasos cerebrais também facilita que estes agentes infecciosos Desenvolvam sequelas neurológicas Parte das lesões provocadas pela ação destes micro-organismos Podem não deixar sequelas ao paciente Já outras evoluem para doenças graves As principais são O acidente vascular cerebral, o AVC, em sua forma hemorrágica A encefalite, meningite E a síndrome de Guillain-Barré, que é autoimune Também é comum a pessoa infectada ter confusões mentais Alterações na percepção Convulsões E até mesmo entrar em coma O neurologista explica quais são os grupos de risco Que mais estão suscetíveis a terem estas sequelas São os pacientes imunossuprimidos Que tem uma resistência menor Pacientes gestantes, idosos Tem essa maior susceptibilidade Quem tem, por exemplo, problemas de doenças sanguíneas Plaquetopenia já prévia Então tem esse aumento também do risco de sangramento Ou outras lesões do sistema nervoso central As crianças também estão incluídas? As crianças também estão incluídas no grupo de risco Principalmente por causa da relação com a resistência E também tivemos algumas crianças Duas crianças aqui com um quadro de uma encefalite Que é uma inflamaçãozinha do cérebro relacionada à dengue Então já tivemos aqui bastante casos relacionados à parte neurológica desse problema A principal forma de combater o mosquito da dengue Que é o principal transmissor do vírus É realizando a limpeza dos ambientes Evitando o acúmulo de água parada Uma vacina contra a doença já está disponível pelo SUS Para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos Mas também pode ser encontrada no sistema privado de saúde Sendo recomendada para a faixa etária entre 4 e 60 anos Em caso de sintomas A recomendação é que seja feito o exame diagnóstico Em qualquer unidade de saúde do município E inicie o tratamento de forma imediata Olha gente, tá aí Por isso que é importante as pessoas se conscientizarem Fazer a sua parte Manter os quintais limpos As casas limpas Os terrenos baldios limpos A gente tem visto aí que a prefeitura tem intensificado As fiscalizações nos terrenos baldios Mas infelizmente tem pessoas que não colaboram também A gente recebeu inclusive uma foto aqui do Cristiano, né Ele diz, olha, dá uma olhadinha nisso No bairro Paranapungá Na rua César Lages Canela Com a rua Thiago da Silva É o próprio morador do bairro Assim não dá Olha isso, gente Jogaram um colchão Bem na esquina de um terreno baldio Eles jogam lixo em tudo quanto é lugar O terreno já tá sujo, cheio de mato Aí o pessoal vai lá Joga móveis velhos, sofá Dessa vez jogaram um colchão, gente É falta de consideração também, né É complicado Se a prefeitura sair também em cada esquina Catando lixo que as pessoas jogam Sendo que tem os locais apropriados Para o descarte de lixo A Margarete Lopes mandou essa foto pra gente Também do círculo militar Reclamando do mato que está no entorno do círculo militar Na Vila Piloto Olha lá E o pessoal aproveita Joga lixo também Se vem uma chuva Olha, tem marmita ali Vasilinha Isso acumula água, gente Serve de criadouro pro mosquito transmissor da dengue E a Margarete reclamando da situação que está ali em torno do círculo militar Por outro lado, ela parabeniza a Sanessu Que fez a calçada em todo o entorno ali Da área da Sanessu no bairro Vila Piloto Olha aí que exemplo, né Prontou grama Deixou uma área permeável Fez a calçada, o calçamento Isso que tem que ser feito na cidade Gente, todos os espaços Todas as áreas Terrenos Tem que estar assim, ó Calçado, murado, né Esse é um exemplo aí Obrigada, viu Margarete Ela dizendo que realmente O mosquitinho da dengue Causa um estrago, né Margarete Ela diz ainda que infelizmente as pessoas não colaboram, né O povo não se conscientiza, né Margarete Infelizmente falta conscientização por parte de algumas pessoas, sim Quem mandou recadinho pra gente aqui também Deixa eu ver aqui Pessoal querendo concorrer à promoção IPTU, IPVA Bacana, o pessoal participando 3509-7500 Facinho pra participar Mas falando ainda sobre a questão da dengue Muitas pessoas têm confundido dengue Tem confundido dengue com a COVID E agora os casos de COVID voltaram também Após aí o carnaval Muitos casos sendo registrados na cidade E junta com os casos de dengue Aí você já viu como que fica as unidades de saúde Em especial a UPA, né Em meio às preocupações com a saúde pública A gente entender as variações dos sintomas da doença Como a COVID, a dengue e gripe é essencial Embora possam se assemelhar Cada uma tem características específicas que precisam ser observadas A COVID-19 causada pelo coronavírus Ainda representa uma grande ameaça e global Febre, tosse seca e dificuldades para respiração São os sintomas mais comuns Podendo variar em gravidade Além disso, a perda súbita do olfato e o paladar É um sinal distintivo Embora não exclusivo Consultar o médico e fazer testes É crucial se houver suspeita de infecção Já a dengue transmitida aí pelo mosquito Aedes aegypti É comum em regiões tropicais Febre alta, dores de cabeça intensa Dores musculares e erupções cutâneas São sinais característicos em casos graves Pode evoluir para dengue grave Com sangramento e comprometimento de órgãos Sintomas como dor atrás dos olhos E manchas vermelhas na pele Especialmente após febre São distintivos A gripe é causada pelo vírus influenza E é frequentemente em épocas frias Febre, tosse, dores musculares Fadiga e congestão nasal São sintomas comuns Apesar de ter semelhanças Com a covid-19 Geralmente não apresenta A mesma gravidade respiratória A rápida manifestação de sintomas Muitas vezes com calafrios Pode ajudar a destinguí-la E reconhecer essas diferenças É crucial para buscar O tratamento adequado Em caso de sintomas suspeitos É importante procurar ajuda médica Viu gente? Então tá aí Essa nota que inclusive A prefeitura divulgou Para que as pessoas saibam O que é a covid O que é a dengue São sintomas semelhantes E se você sentiu algum desses sintomas Procure a unidade de saúde 7h49 Vamos ao intervalinho A gente já volta com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Formline Móveis planejados Sob medida para você Da terra Sua imobiliária Em Três Lagoas Estoque materiais de construção Capitão Olímpio Mancini 3.565 RCN Notícias Chegou em Três Lagoas Um novo conceito De cartão de saúde O cartão auxiliadores do bem Seu novo cartão de descontos Com valor mensal Para toda a família Ele conta com toda a estrutura Do hospital auxiliadora Descontos em consultas médicas Exames de imagem Laboratório Procedimentos Pacotes cirúrgicos Internações de enfermaria UTI E parcerias em serviços E produtos Para toda a família Atendimento 24 horas Todos os dias Mais informações Entre em contato Pelo telefone 2105-3501 Ou WhatsApp 2105-3500 São mais de 30 anos Fabricando móveis E o que há de mais belo E atual No mercado de planejados A Formline Conta com uma equipe Apaixonada Por criar os melhores móveis Com dedicação Ao prazo de entrega Design E matéria-prima Certificada no mercado Que resultam Em ambientes Fascinantes Formline Móveis planejados Sob medida Especialmente Para você Agora em novo endereço Rua Maria Guilhermina Esteves 1337 Construir é mais que vender Os produtos Da sua construção Ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado Em todos os momentos Na estoque Você encontra Todos os materiais Que precisa Para a sua obra Com as melhores ofertas Estoque e materiais De construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Para chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Três Lagoas já viu Estoque materiais De construção E tintas Velotex Apresentão Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas Participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Casa dos sonhos Grupo RCN RCN Notícias Sete horas e cinquenta e dois minutos agora Sete e cinquenta e dois Bom dia a todos Olha só gente A gente fala agora de escultura Lembra que nós falamos aqui Que a prefeitura estava construindo Uma escultura no entorno da lagoa Pois é A escultura que homenageia os oleiros Em Três Lagoas Já está pronta Gente Depois desta Três Lagoas vai ganhar mais cem esculturas O escultor e artista plástico Ivolin Ramos Já concluiu a escultura em homenagem aos oleiros No entorno da segunda lagoa No passado essa região era composta por olarias Que com o passar dos anos foram desativadas Como forma de homenagear e fazer referência aos oleiros Que fizeram parte da história de Três Lagoas A prefeitura decidiu construir um monumento Que representa essa atividade A escultura foi instalada em uma rotatória No entorno da segunda lagoa Aí nas lagoas aqui Existe um histórico de olaria de tijolos Onde foi fábrica de tijolos Da forma que era feita antigamente Então assim o prefeito passou a ideia E aí a gente juntou a ideia dele com a do artista E a gente está executando a escultura do monumento do oleiro Que é o cavalo com essa caixa Onde eles botavam a massa e amassavam Hoje é tudo na máquina Mas antigamente era assim E aqui era a olaria Depois da conclusão desta escultura No entorno da segunda lagoa Que faz uma homenagem às pessoas Que trabalharam nas olarias Que também foi importante no processo De desenvolvimento de Três Lagoas Agora o escultor dará início A construção de mais esculturas Ao todo serão 100 monumentos Que representam os animais da fauna De Mato Grosso do Sul Então a gente tem aí dentro de um pacote Que foi feito com a prefeitura E mais 100 esculturas Entre capivara, jacaré, onça Tamanduá Esses animais pantaneiros E a gente já semana que vem Já vai estar instalando Um por dia, dois, três Dependendo do dia E você já sabe os locais Que vão ser instaladas Essas esculturas Jacareias, capivares? Pois é O prefeito passou Algumas vias novas Que ele fez aí E outros locais Que nem o Malniário Também tem algumas peças Que vão ser colocadas na entrada E vão ser distribuídas Aleatoriamente pela cidade 7 horas e 54 minutos A gente fala agora de esporte Porque para prestigiar os atletas Gente, com 60 anos ou mais A Sejuvel está com inscrições abertas Para a primeira Copa 60 a mais de futebol Neste ano, as competições Acontecem no estado Madrugadão A reportagem é do Israel Espíndola Segundo o Ministério da Saúde Até 2030 O Brasil terá uma população Composta de mais idosos Do que crianças Sendo assim Precisamos investir E pensar mais A respeito do envelhecimento saudável Com o tempo O corpo fica mais vulnerável A doenças E condições ruins de saúde No entanto Isso não significa Que o idoso Não possa aproveitar Essa fase Com disposição E alegria Envelhecer bem É possível E se você Que já passou dos 60 anos Conheça o exemplo Do Carlos Roberto dos Santos Mais conhecido Como Tico 61 anos Em plena forma Está de bem com você mesmo E praticar exercício físico No caso Correr todos os dias E não pode ir só um dia Ou duas vezes na semana Tem que estar Em uma frequência E eu no meu caso Eu vou todos os dias Eu faço caminhada na lagoa Faço meu exercício físico Na academia Para a gente manter sempre em forma Porque a idade chega A gente não quer aceitar Mas essa é a grande verdade E a realidade O ideal nesta fase É praticar pelo menos 30 minutos De atividade física Por dia Como o Tico faz Ele é um dos atletas Que participará Da Copa 60 a mais De futebol Que será realizado Em março Aqui em Três Lagoas Segundo ele O time já está pronto Sim, com certeza Eu quero também Parabenizar o pessoal Da Sejuvel Na pessoa do Realino Do prefeito Ângelo Guerreiro Por ter feito Esse campeonato De 60 a mais Que todos nós Vamos participar Eu acredito Que vai ser uma competição Bem disputada Porque tem várias pessoas Da nossa faixa etária Que está parada No meio do futebol E que agora vai ter Oportunidade de fazer Esses jogos aí No estádio do Madrugadão Então a gente está Muito feliz Por essa iniciativa Da Sejuvel E a Copa 60 a mais Irá acontecer aqui No estádio José Benedito da Mota O Madrugadão Já que a partir de agora O estádio Conta com uma iluminação Moderna Lâmpadas de LED As inscrições Para a Copa 60 a mais Já estão abertas Para o secretário Antônio Realino É mais um evento esportivo Para prestigiar Os atletas da Velha Guarda Como explica O secretário De Esporte e Lazer Então, Zé Nós estamos organizando Aqui na Secretaria De Esporte A Sejuvel Dentro do nosso calendário Nós inovamos agora Inclusive esse ano Com a competição 60 a mais Que é de futebol de campo O site Onde nós já A partir de hoje Estamos abrindo Já as inscrições Inclusive você viu ali Que já tem Alguns presidentes de clube Já vindo aqui Para pegar as fichas De inscrições Nós vamos fazer também Já a entrega De fichas Para inscrição Dos 45 também 45 anos E 60 anos mais Então é uma forma Esse campeonato de 60 De a gente contemplar Aquele pessoal Da Velha Guarda Que ainda não aposentou E que quer realmente Disputar Então cada 3, 5 anos Que a pessoa Vai adquirindo De experiência Na vida Acaba que dificulta Para jogar Então nós vamos Nivelar essa média De 60 anos Que é para a gente Resgatar realmente Essas pessoas Da Velha Guarda Que quer participar De um campeonato De futebol E até para a minha surpresa Me parece que vai dar Uma quantidade boa De clubes Participando E vamos também Já simultaneamente Soltar o campeonato Amador E o campeonato Varsiano Para que a gente Possa Estar estartando E finalizando Até acredito Que mês de maio Junho A gente está finalizando Essas modalidades Esportivas Por conta de ser Um ano eleitoral A Sejuvel Que antecipar Essas competições Para não ter problemas Então Os clubes Gremiações E times Devem correr Para se inscrever No torneio Que irá reunir Os jogadores Com 60 anos mais Uma oportunidade De valorizar Os atletas Na melhor idade Como pontua O secretário De esporte É fundamental Você vê que A gestão Anjo Guerreiro A gente se preocupa Não só em proporcionar Os atletas Desde criança Que a gente tem O futebol de base Que já está em andamento De 9 anos Até 17 anos E depois A gente parte Para o amador Que é a idade liberada Acima de 17 anos Depois nós temos O campeonato Varsiano Nós temos O 45 Os 50 anos Os 55 E agora os 60 Que é uma forma De a gente poder Estar contemplando Também esse pessoal Da melhor idade Como a gente tem Com o vôlei adaptado Os treinos funcionais Também Para o pessoal Da melhor idade Poder estar interagindo No esporte Do nosso município Todas as partidas Acontecem no período Marinho Fernando Moraes Pois é Ana Cristina Santos E agora a gente Fala Quem foi o contemplado Contemplada Com esse presentão Especial Que são 5 Eu disse 5 ingressos Para esse evento Especial Esse Café com Negócios É um evento Que é mistura De networking E muito aprendizado Então lá no Café com Negócios Você vai encontrar Com grandes empresários Grandes empreendedores Aqui de Três Lagos E da nossa região É o cafezinho Maravilhoso Garantido lá também E você vai acompanhar Detalhes da trajetória Da picoarista Leda Garcia E também É da empresária Do ramo de ótica A Erika Soler Tudo isso e muito mais Acontece na instância Papilon A partir das 7 da manhã É do dia internacional Da mulher Vai ser muito legal Ana Exatamente É hora da gente saber Então quem foi O contemplado Que mandou pra gente A frase Café com Negócios A gente recebeu Vários recadinhos aqui Muito obrigada a todos Quem não foi contemplado Hoje a gente pode Continuar participando Que vai ter mais sorteios E hoje o sortudo Foi o Ricardo Luiz Ricardo Luiz Mandou pra gente A frase Café com Negócios E foi o contemplado Com 5 ingressos Pra participar Deste evento A nossa equipe Vai entrar em contato Com o Ricardo Luiz Pra pegar todos os contatos Tudo certinho Passar todas as informações Necessárias E você que não foi contemplado Continue participando 8 e 1 Gente Já estamos chegando Ao final do RCN Notícias Desta quinta-feira Agradecendo pela tua audiência Muito obrigada Pela tua participação A gente volta amanhã Às 6 e 30 E mais uma edição Do RCN Notícias Um ótimo dia pra você Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Formline Móveis planejados Sob medida para você Da terra Sua imobiliária Em três lagoas Estoque materiais de construção Capitão Olímpio Mancini 3.565 5